Se eu dissesse pra você que nesse momento tem milhares de pessoas, indígenas, estudantes, mulheres, trabalhadoras das mais variadas áreas, gente de tudo quanto é tipo tomando as ruas da capital, paralisando todas as áreas da Amazônia no país, ocupando até a instalação de produção de petróleo, tomando sede de governos locais contra a retirada de direitos e resistindo a mais brutal repressão venciada em décadas, qual seria a primeira coisa que viria na tua cabeça? Se você é como eu, provavelmente a primeira coisa que você pensou é poxa, que coisa linda, isso bem que podia ser no Brasil. O que acontece é que eu não tô falando do Brasil, infelizmente, pelo menos não ainda. Eu tô falando de outro país latino-americano, que é um vizinho, irmão nosso, o Equador. A gente tá vivendo o nono dia de um dos processos de levante popular mais radicalizados e intensos do nosso continente, que pra preocupação minha, pra preocupação sua, e pra preocupação de todo mundo que sonha com uma outra sociedade, tá sofrendo uma severa repressão. Que tem sido silenciada pela imprensa local e internacional. Tem coisas de altíssima gravidade acontecendo e que tem sido enfrentadas pelas pessoas de lá com a coragem e uma resistência inspiradora. Isso pode mudar o rumo do Equador e de todo o nosso continente. Então é tentando romper esse pesado bloqueio midiático. Também pra demonstrar solidariedade com nossos irmãos latino-americanos, eu vim aqui hoje fazer esse vídeo no Bem Vivendo. E pra que ele chegue mais longe e alcance mais gente, eu vou te pedir pra dar um like aqui embaixo, pra comentar nele, pra compartilhar ele nos seus grupos de WhatsApp, e se inscrever aqui no canal pra receber outros vídeos sobre a transformação do mundo e sobre uma sociedade do bem viver. Bom, eu podia começar esse vídeo já com o relato desses novos dias de paralisação geral, de rebelião, porque tem tanta coisa incrível pra falar sobre esses dias. Mas o problema é que se a gente só considera o que tá acontecendo nesse período e esquece de toda a construção histórica que colocou o Equador no ponto que ele tá hoje, a gente provavelmente não vai entender muita coisa. E o pior, a gente corre o risco de cair em armadilhas que só quem realmente dá valor à história e dá valor pros aprendizados do passado consegue evitar, sabe? Então, porque se não tivesse essa parte não seria eu, eu vou fazer um resgate histórico, mas bem breve, sobre esse nosso país vizinho e país irmão que viveu grandes transformações na última década. O Equador tem uma história de colonização semelhante ao nosso país e de outros países vizinhos, com genocídio indígena, com processos de exploração intensos a partir do momento que o capitalismo ascende globalmente, né? E assim como outros países da periferia desse sistema, o Equador vivia no início do milênio a soma de todas as crises. Fome, falta de direitos sociais, destruição da natureza pra manter sempre aquela lógica colonial de exploração na matéria-prima, pra mandar pros países centrais, e um governo local que nunca abriu mão de usar violência pra impedir processos de emancipação. Até aí é um caminho, infelizmente, bem habitual no nosso continente. O caos político era constante no país e só entre os anos 2000 e 2007 o Equador teve sete presidentes, sendo que dois deles eram militares. O último que finalmente encerrou esse ciclo foi o Rafael Corrêa. Ele venceu as eleições e tomou posse em 2007 com a plataforma de uma revolução cidadã. E ele defendia fazer grandes transformações no país, principalmente pra população mais pobre, e acabou ficando na presidência por dez anos, até que ele elegeu o sucessor dele. Logo no início do governo do Rafael Corrêa, começaram os diálogos de uma nova Constituição pro país, que trazia vários aspectos bem interessantes de promoção do poder popular, o direito à resistência, no seu artigo 98, e também em questões epicológicas ali, bem importantes, sabe? De forma bem inovadora, junto com a Bolívia, essa Constituição trouxe a questão dos direitos da natureza, de um Estado plurinacional que respeitasse a ancestralidade, os costumes, o território dos povos indígenas. E também foi nesse momento que trouxe o conceito de bem viver, inspirado no sumar calçai do povo Kétia. E pra quem quiser saber mais sobre o que é bem viver, como ele se relaciona com a transformação do mundo hoje, eu recomendo muito o vídeo que a Sabrina a gente fez pro canal Tese 11, e tem outros vídeos também de palestras, atividades que eu tenho feito pelo Brasil. Aliás, depois eu vou até fazer um mais aprofundado sobre esse tema aqui no Bem Vivendo. E aí, no processo da Revolução Cidadão, o Equador viveu uma série de avanços progressivos em diversas áreas. Na saúde, na educação, nos direitos sociais diversos, no enfrentamento às elites econômicas, mesmo com a auditoria da dívida externa, com ampliação dos direitos trabalhistas e várias outras coisas. Na questão ambiental também teve projetos bem massa, como o projeto do Parque Nacional Yasuni, pra preservar a área de floresta com maior biodiversidade do mundo. Mas que, pro azar dela, deu de ter no seu subsolo uma imensa reserva de petróleo. Ó, vale a pena falar mais desse projeto, só que pra esse vídeo não ficar muito longo, eu coloquei ele lá nos destaques do meu Instagram. Então, por lá, você acessa no Thiago Ávila Brasil, o destaque se chama Equador. E é muito importante reconhecer que esse período teve muitos avanços reais pro país. A pobreza caiu de 38% pra 22% em 10 anos, e a pobreza extrema caiu de 16% pra 8%, segundo os dados da própria Cepal, que tem bastante credibilidade. E o Equador não tava sozinho nesse fenômeno. Ele se inseriu no ciclo progressista, que hoje é chamado por pesquisador de maré rosa. Ao mesmo tempo que a Revolução Cidadã avançava com o Correio do Equador, tinha também a Venezuela com o Chávez, tinha a Bolívia com o Evo Morales, Cuba ainda com o Fidel, Nicarágua com os sandinistas, e mesmo numa perspectiva bem menos radicalizada, tinha também o Brasil com o Lula, tinha a Argentina com os Kirchner, tinha o Chile com a Bachelet, e tiveram até outros governos também que foram mais breves, como o Paraguai de Fernando Lugo, Honduras com Manuel Zelaya, só que esses dois foram derrotados rápido por golpes. Aliás, os golpes que até hoje são os mais parecidos com o que o Brasil sofreu em 2016. E aí esse ciclo da maré rosa conseguiu se manter com bastante apoio popular e uma relativa estabilidade por muitos anos, só que ele tinha limites também. Um deles é que ele nunca conseguiu romper com a lógica ainda colonial primária exportadora, sabe? E isso tornou esses países muito dependentes e até vulneráveis ao mercado capitalista internacional. Além disso, teve graves processos de destruição ambiental relacionados ao petróleo, à mega mineração, ao agronegócio, a mega projetos hidrelétricos, Belo Monte, né? Grandes rodovias nos territórios indígenas e muitas violações de direitos dos povos e da natureza que marcam muito esse processo também, sabe? E coloca a gente para pensar sobre o que é esse modelo de desenvolvimento e se a gente gostaria que esse período simplesmente voltasse sem corrigir esses problemas. E aí, com todos os erros e acertos, esse ciclo durou até o momento em que o preço das commodities despencou no mundo e a economia desse país se deteriorou muito e todos começaram a ter graves crises. Em 2016, o Rafael Correa já vinha tendo cada vez mais desgaste com os povos indígenas, com lutadores sociais, porque ele não estava conseguindo cumprir os compromissos da construção de poder popular e tal. Só que ele ainda assim conseguiu eleger o sucessor dele. Esse sucessor se chama Lenin Moreno e foi eleito pelo mesmo partido, a Aliança Paz. Foi uma eleição bem dura, quase perdeu para a direita, assim como a direita no Brasil, né? E a direita lá, assim como aqui também já falava da volta do neoliberalismo, da retirada dos direitos trabalhistas, do benefício aos grandes empresários, facilidades para o capital internacional, fim de programas sociais e o pacote completo, né? Só que felizmente essa plataforma perdeu a eleição e Moreno ganhou com o compromisso não só de não abrir mão, mas aprofundar as conquistas da Revolução Cidadã no Equador. O problema é que logo depois que ele foi eleito ficou evidente que ele não ia cumprir com as promessas de campanha e o que se viu foi uma retirada gradativa de direitos da população e indo para um nível tal que os movimentos sociais equatorianos começaram a chamar isso de estelionata eleitoral, que é você ser eleito para fazer uma coisa e fazer totalmente outra. Isso não é novidade e o Brasil tem muitos exemplos disso, infelizmente. Lá no Equador, os movimentos acusam Moreno de aplicar um neoliberalismo surpresa no país. O presidente entrou em conflito pesado com Rafael Corrêa, ambos sob a acusação de corrupção e o ex-presidente foi morar até na Bélgica e está lá hoje denunciando perseguição política e judicial. Enquanto isso, o Lenin Moreno foi tomando medidas de precarização do trabalho nas mais variadas áreas. Ele foi demitindo servidores. Só desde que o mandato dele começou em 2016, já foram mais de 23 mil demitidos e sempre alegando falta de recurso. O problema é que os recursos faltam para os trabalhadores, mas nunca faltam na hora de abrir mão de impostos para os investidores internacionais e grandes corporações, sabe? Ele foi fechando ministérios, foi fechando órgãos da administração pública, foi sucateando a saúde e educação no país. Enfim, o país foi retomando aquele ciclo de empobrecimento, a fome e a pobreza voltaram a disparar nos últimos dois anos. Isso tem sido a realidade do Equador. Ele também tomou uma medida muito criticada internacionalmente, que foi entregar o Julian Assange, que é o fundador do Wikileaks, que foi acusado pelo governo dos Estados Unidos de alta traição, porque ele divulgou na internet vídeos vazados de assassinatos e massacres cometidos pelo exército dos Estados Unidos nas guerras do Iraque e do Afeganistão. Ele tinha recebido asilo pelo Rafael Correa na Embaixada do Equador, lá em Londres. Só que ele agora foi vendido pelo Moreno em troca do perdão de algumas dívidas com os Estados Unidos e agora está numa prisão de segurança máxima que já tem denúncias de tortura e de maus tratos e tal. Ou seja, o novo presidente chegou causando, né? Mas o que ele fez antes ainda era pouco perto do que veio agora. Moreno fez um acordo com o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Ele pegou um empréstimo de 4,2 bilhões de dólares por país, alegando ser necessário para a economia. A questão é que, como todos esses empréstimos, esses organismos financeiros do Centro do Capitalismo, esse também veio cheio de condicionantes que deixam o país refém desses organismos multilaterais, sabe? Isso, infelizmente, é a sina das nossas veias abertas da América Latina e do Sul Global. No caso do Equador, as condicionantes impostas pela FMI não foram sequer publicadas para a população. Só que elas envolvem uma série de medidas de precarização e austeridade que o presidente foi fazendo pouco a pouco e preparando o terreno para o grande pacote de maldades que ele anunciou agora no dia 2 de outubro. Esse é o famoso pacotaço do FMI que está dando o que falar. Então, esse anúncio de que o presidente fez de um pacotaço de medidas socioeconômicas que praticamente voltava o país à década de 90, que foi aquela época que o neoliberalismo selvagem esmagou a população mais pobre e a economia, não só do Equador, mas de todo o nosso continente, né? Ele trazia uma série de coisas. Trazia privatizações daquelas mais lesivas, a liberação do saque das elites, com isenção de imposto para as grandes empresas, principalmente o setor bananeiro, a dedução de imposto de renda para grandes capitais, anistia de dívida de grandes corporações. E quando a gente fala disso, é bem interessante pensar que só o que o governo deu para as elites já supera muito o valor desse empréstimo cavalo de Troia aí que o FMI deu para o Equador, né? Então, qual o sentido dele? E o pacotaço ainda trazia a redução ainda mais severa da administração pública de serviços sociais, com a demissão de 10 mil servidores públicos a mais, das mais variadas áreas, inclusive, de saúde, educação, uma retirada pesada dos direitos trabalhistas, tanto para quem está no serviço público como no privado, abrindo caminho até para a privatização da Previdência Social e ainda retirando subsídios para itens de primeira necessidade, que fez disparar os preços das coisas, entre eles os combustíveis. E aí a gente entra em uma questão bem polêmica, porque numa proposta de transição energética, a gente defende sim a taxação dos combustíveis fósseis, mas sempre numa ideia de transição justa mesmo. Não o povo pagar sozinho, enquanto os ricos, as corporações, que são os que mais destroem e poluem, seguem podendo saquear o planeta, como eles bem entendem, sabe? Não se engane, o que está acontecendo no Equador é o oposto de qualquer ideia de consciência ambiental por parte do governo e da FMI. É saquipilhagem mesmo, mais arcaico o estilo colonial, tá? Tá, mas aí eu estou falando aqui de um monte de notícia ruim, de mais um país vivendo a precarização e autoritarismo pelos seus governos, mas isso é o que mais está acontecendo no mundo hoje, né? E o que essa situação do Equador tem de especial, então? E aí que vem a parte mais importante de toda essa história que muda tudo. O povo entrou em campo. No dia seguinte ao anúncio do pacotaço, se iniciou uma jornada de lutas contra o governo e a FMI, que reuniu os povos indígenas, juventude, campesinos, trabalhadores das mais variadas áreas, mulheres, socioambientalistas e gente de tudo quanto é lugar para derrotar esse pacote de maldades e uma grande paralisação nacional por tempo indeterminado. E isso parou o país. O problema é que, mesmo um país todo parado, em todas as áreas, a imprensa local e internacional só falava do setor de transportes, que realmente parou também desde o primeiro dia, só que a imprensa tratava como se fosse só uma greve de combustíveis, sabe? Porque imagina, né? Falar que um país inteiro parou contra a austeridade, contra a FMI, sendo que a própria imprensa está tentando empurrar a goela abaixo do mundo inteiro a mesma receita antipovo seria difícil, né? Os povos indígenas, que na semana anterior ao anúncio do pacotaço já tinham decidido começar uma jornada de lutas para que o governo revogasse o acordo com a FMI, revertesse as privatizações e acabasse com o extrativismo de petróleo, mineração e outras coisas nos territórios indígenas, fecharam estradas em todo o Equador. E qualquer governo latino-americano sabe o potencial revolucionário que o movimento indígena tem. Então isso daí chacoalhou as estruturas do presidente Lenin Moreno. E ele agiu como todo governante medíocre faz quando está amedrontado, com violência. Ele reprimiu duramente os protestos nas cidades e também nos bloqueios, nas estradas, só que aí o movimento, tanto nas cidades como no campo e nas florestas, não recuou. Em resposta, a principal confederação dos povos indígenas no país, a Conaye, que inclusive eu recomendo muito que vocês sigam a página deles, convocou uma marcha para a capital Quito com dezenas de milhares de indígenas. E aí desesperado, o presidente elevou o grau de repressão e declarou estado de exceção por 60 dias, com a proibição de manifestações, com a suspensão da liberdade de trânsito pelo país, com a proibição até de reuniões e com o toque de recolher à noite. Ele também mobilizou a polícia e o exército em todo o país para a missão, segundo ele, prevenir acontecimentos de violência e manter a ordem, sabe? Só que na verdade a missão era atacar o povo e instaurar o terror no país. Esses últimos dias têm sido de uma intensidade que lembram momentos de verdadeiras revoluções ao redor do mundo. Na noite, que chegaram mais de 20 mil indígenas na capital, o presidente fugiu e transferiu a capital do governo para Guayaquil, no litoral, porque lá ele esperava ter mais apoio e capacidade de coordenar a barbárie, a repressão, sabe? Só que respondendo também à violência, ao estado de exceção do governo, o movimento indígena também declarou estado de exceção em todos os territórios indígenas do país e declarou que a aproximação de policiais e militares nos territórios levaria à prisão dessas pessoas mediante a justiça indígena. Até ontem, no oitavo dia de paralisação nacional, mais de 800 pessoas tinham sido presas, mais de 600 feridas, muitas em estado grave, pelo menos cinco assassinados pela polícia, sendo que duas do movimento indígena que tiveram homenagens ontem. Mas tem denúncia de mais pessoas também. E tem 83 pessoas desaparecidas, sendo que a metade é menor de idade, foram quase 60 jornalistas agredidos, 13 jornalistas presos, teve ocupação e intervenção em nove veículos de comunicação que estavam fazendo uma cobertura independente do governo, teve ataque a hospitais, locais de alimentação, lugares de abrigo para as pessoas, além de atacar médico, equipe de saúde nas manifestações, enfim. Está sendo tão dura a repressão que a própria Cruz Vermelha Internacional declarou a suspensão das atividades no país por falta de garantias. Tem vídeo rodando o mundo das mais absurdas atrocidades, de agressões covardes, com cavalos, com moto, com todo tipo de coisa, policiais jogando gente de viaduto, enfim, coisas terríveis, que se fosse um país de governos anticapitalistas estariam em todas as capas de jornais do mundo. A brutalidade levou até a manifestações de condenação de alguns países da comunidade internacional, na ONU, de organizações de direitos humanos, só que do lado dos capitalistas, Trump, Bolsonaro e outros seis presidentes da América do Sul manifestaram um total apoio a Lenin Moreno na repressão contra o que eles chamam de golpistas e vândalos. O governo até disse que aceitaria o apoio da ONU em diálogos, mas que as medidas anunciadas no pacotaço do FMI são inegociáveis. E o movimento indígena, mesmo em luto por três dias, segue na luta e também declarou que não tem acordo com o governo enquanto não expulsar o FMI do país, enquanto não cancelar as medidas econômicas antipovo e parar a repressão. Nas trincheiras da resistência, o clima é de coragem e solidariedade. E mesmo diante dessa repressão, tem acontecido coisas boas, tem policiais desertando, enfrentando a polícia na repressão, inclusive o exército, né? Tem prisões de policiais agressores pelo movimento indígena, descobriram um policial com uma granada de mão numa área lá de abrigo das pessoas, só que ele foi capturado felizmente. E além disso, tem acontecido uma onda incrível de solidariedade nas cidades, tem sido maravilhoso. A gente vê estudantes preparando universidades e escolas para receber dezenas de milhares de indígenas, tem centenas de cozinhas comunitárias montadas às pressas por vizinhos que nem se conheciam, mas que foram para a rua com seus materiais de cozinha para servir à causa, e pessoas indo também em massa para os postos de arrecadação de doações para fortalecer esse momento histórico tão importante. A luta segue em todo o país, da Amazônia à Cordilheira, as cidades estão paradas, tem sede de governos ocupados, tem instalações de petróleo tomadas, e a moral das pessoas só cresce porque sabem que estão transformando o país. O movimento indígena é assim, ainda mais no Equador. Ele tem como motor a ação, é estar sempre dizendo e fazendo, dizendo e fazendo, dizendo e fazendo, sem medo de enfrentar governos injustos e os interesses das elites locais e mundiais para defender os territórios e a natureza. Não é a primeira vez, e essa batalha pela Mãe Terra e por outra sociedade do bem viver está longe de acabar. Já tem vários outros setores hoje no Equador demandando a saída do presidente Lenin Moreno, e o ex-presidente Rafael Corrêa fez até um chamado para novas eleições já. No caso, a relação de Corrêa com os movimentos é bem controversa, até porque o próprio movimento indígena fez questão de denunciar o ex-presidente como oportunista e dizer que não aceitariam seus atos por quem no governo dele também não respeitou os povos indígenas e a natureza. E a grande imprensa internacional tenta silenciar a todo custo a luta do povo equatoriano. Os primeiros dias falavam da greve de combustíveis, depois começaram a falar só da violência, do vandalismo de manifestantes, e depois, quando escancarou a brutalidade estatal com imagens e vídeos assustadores, aí veio o silêncio. E eles não se silenciam à toa, eles sabem que o potencial que tem, do que está acontecendo, dá uma grande reviravolta no país, o impacto que posso ter no continente, no mundo é imenso. Então cabe a nós, rompermos esse silêncio. Nossos irmãos e irmãs estão agora, nesse momento, vivendo o momento chave da sua história. Então é muito importante você divulgar tudo o que está acontecendo lá, para que esse governo opressor não tenha carta branca para massacrar a população. Divulga nas suas redes os canais de comunicação independentes que estão na descrição desse vídeo, conversa com seus amigos, conversa com sua família, com seu círculo próximo, busque organizações para manifestar apoio público ao povo equatoriano, e principalmente, pegue essa energia e inspiração que a coragem dos nossos irmãos e irmãs estão dando para a gente, e vamos transformar também o nosso país. Se tem uma coisa que o povo equatoriano está dizendo para a gente é que sim, é possível, é possível resistir a todo tipo de autoritarismo, mesmo quando é mais duro, mas se tem consciência e coragem para lutar. E as ideias e o projeto de Bolsonaro para o Brasil são ainda piores do que o pacotarço lá do Equador. E é verdade que as condições aqui são bem diferentes, mas a gente tem potencial, desde que a gente tenha coragem de fazer um trabalho de formiguinha, de forma consistente, com mentalidade servidora ao bem comum, e se conectando verdadeiramente às pessoas, a gente também consegue fazer uma grande transformação aqui. Chegou a hora da gente perceber que nós já estamos vivendo a grande batalha do nosso tempo, e que a nossa coragem engarra que vai dizer se a gente vai ficar como espectadores da destruição das pessoas e do mundo, ou se a gente vai conseguir cumprir nossa verdadeira missão histórica, que é colocar no lugar dessa sociedade uma outra, que acabe com a exploração, com todas as opressões e com a destruição do planeta, uma sociedade do bem viver. Eu convido você para se juntar nessa ação conjunta, que envolve as redes, mas também precisa estar em tudo quanto é lugar do nosso cotidiano para a gente construir esse outro mundo possível. E um passo importante de início é você divulgar esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no Bem Vivendo, porque essa jornada é de longo prazo e a gente ainda tem muito para fazer. Nós estamos juntos, um grande abraço e vambora transformar o mundo. e vambora transformar o mundo. E vambora transformar o mundo.